E aí, galerinha do Pitbull Zone, canal das novas ideias, quero agradecer a vocês pelas mensagens, muitas mensagens aí que vocês nos enviaram, estamos de volta, estamos no Brasil, quem tá ali atrás, e aí negão, e eu queria dizer que a gente vai voltar forte, estamos organizando a casa aqui, tem muita coisa ainda pra ser feita, os pontos de corrente, que a gente exercita os nossos cães, os equipamentos pra treinar eles, então tá faltando muita coisa. O último vídeo que a gente colocou foi sobre o Gold Dust, o Renfell, o animal de Bob Renfell, o animal irlandês, e com certeza muita gente perguntou o que seria essas divisões, o que seria essas bases, cão irlandês, cão inglês, cão escocês, enfim. E eu vou fazer esse vídeo hoje, falar um pouquinho pra vocês desses cães irlandeses, pra que clarei a meta de vocês e vocês possam entender melhor quando a gente começa a falar sobre essas influências genéticas. E aí de fundo eu vou deixar esse rapaz aqui, vou sentar aqui no chão e a gente vai bater um papo. O que são os cães irlandeses? Os cães irlandeses, eles obviamente vieram da Irlanda, a cultura da criação de cães de combate, que é onde originou os nossos cães, é uma cultura que não era da classe alta nem muito menos da média, era assim daquele povo trabalhador, do povo mais pobre, onde eles usavam os becos, as vielas, os galpões, os poços, como eles chamavam, escavavam buracos e ali eles tinham essa prática, às vezes para entretenimento, mas muitas delas estavam vinculadas ao sustento, ao sustento. Então isso foi passando de geração em geração. A Irlanda se consagrou como detentora de uma genética muito campeã de cães de um fogo intenso, cães que, como eles falam, sempre voltam, nunca desistem, sempre estão dispostos a ir até o fim, mesmo que o fim seja a morte, eles não temem, então esses cães foram conhecidos assim. O mais notório, ou a mais notória criação desses cães do último século foi o Lightness, né? E o Lightness, inclusive ele mesmo fala em uma das suas cartas ao Pets Park, que ele saia em excursões, porque ele era lutador, era assim que ele sobrevivia, ele ia para os cantos e lutava, é como tipo um circo, né? Ele ia para esses lugares e lutava, ele lutava, ele sempre levava alguns cães com ele, da sua família, porque toda a sua família irlandesa era envolvida com os cães, né? E ele pegava alguns desses cães de sua família e levava nessas excursões aí, nessas viagens, e onde ele chegava ele tanto desafiava cães como pessoas, lutava ele e lutava os cães e assim ele sobrevivia, ganhava o seu dinheiro. Ele inclusive foi em uma dessas viagens que ele conheceu a sua esposa e, enfim, essa é a história do Lightness. Eu até aí no canal, aliás, no Instagram, no meu Instagram, no CGD Canyon, eu conto sobre essa história, um pouco dessa história, mas em breve eu vou fazer um vídeo sobre ele mais detalhado e vocês vão ficar sabendo. Então, uma coisa que tem que ficar clara na mente de vocês é que quando esses cães chegavam da Irlanda e, basicamente, eles chegaram em 1848, que foi o quê? Com a grande fome, chamada fome da batata, na Irlanda, a escassez de comida, de alimentos, de emprego, de sobrevivência, esse povo começa a emigrar para os Estados Unidos. É muito fácil você chegar nos Estados Unidos, nas ruas dos Estados Unidos e ver bandeiras irlandesas nas casas. É uma influência muito grande, a maioria é descendente irlandês lá. Tem os descendentes ingleses, the New English, que eles chamam, mas tem muito irlandês, mas é muito mesmo. E eu estava exatamente, eu morei, na verdade, eu morei um ano em um estado, no norte, que é basicamente composto por irlandês. Então, assim, inclusive eu passei três anos dentro da casa de um irlandês, aprendendo com ele, manusear animais, criar cães. Então eu posso falar um pouquinho sobre o que são os cães irlandeses. Então, quando eles passavam essa imigração, eles chegaram nos portos, lembra? Não tinha avião, tudo era por navio. E quando eles chegavam nesses portos, e o maior porto era o Newburyport, que era onde o Colby morava, era o primeiro porto ali que ligava a Europa, a América. Então, quando eles chegavam ali, existiam combates. E esses combates não eram feitos por uma raça definida. Eram budogues. Por isso que eram chamados de budogues. Isso tinha de tudo. Até tem histórias aí que contam até sobre híbridos de lobo, que brigavam, de todas as raças. Essa seleção que nós temos hoje, desses nossos budogues, foi uma seleção natural. Ficaram esses cães. Esses cães são os vencedores. Esses cães foram os que se destacaram. Alguém aí vai chegar e vai dizer, ah, não, mas o Colby mesmo tem fotos com políticos, com personalidades da época que estavam criando. Tá. O Colby, ele é sim o responsável por essa popularização. Inclusive, alguns até o criticam. Eu jamais. Porque senão eu acho que eu não teria essa raça. Mas, na vinda desses cães da Europa, basicamente eram os trabalhadores, eram os pobres. Mas aí essa prática da briga de cães, do combate entre cães, foi ganhando força. E nessa época já era proibido na Inglaterra. Inclusive, em 1906, a lei que é colocada na Inglaterra chega também aos Estados Unidos. De proibição. Inclusive, em Massachusetts, que era o estado do Colby, de John P. Colby, ficou proibido. E ele começou a fazer a sua seleção de Bulldogs meio que particular entre alguns amigos. Inclusive, isso é citado pelo próprio Joe Covino, que ele desconhece quem colocou mais cães no poço do que o John P. Colby. Porque praticamente todos os dias tinham cães no poço, com o John P. Colby, fazendo suas seleções, enfim, com seus amigos, com seus parceiros. Mas aí, quem são os cães irlandeses? Estou te dando esse pano de fundo para que você possa perceber a história. É muito importante a gente perceber a história. Porque aí o conhecimento vai ficar e nunca mais você vai desaprender ou não vai entender. Vai fazer uma compreensão errada. Basicamente, os cães que estavam nessa prática e que se sobressairam na história, foram os cães ingleses, em sua maioria. Inclusive, que deram origem a outras raças. Staff Bulbo, Terria e o próprio American Staff Oshare Terria. Mas que esse é um pouco depois. Mas os cães ingleses, eles tinham, eram conhecidos como definidores natos. Eram budogues de muita definição. E acabar a luta rápido. E esses irlandeses, eles sobressairam exatamente pelo contrário. Por ter um jogo muito grande. Por aguentar muito tempo. Por ter uma habilidade de segurar esses destruidores. E poder vencer no final. Porque eles voltavam sempre. Então, nunca desistiam. Então, foi assim que ficou conhecido os cães irlandeses. Existia também uma criação muito conhecida na época. Que era um dos cães escoceses. Inclusive, é de onde vem a grande fonte dos cães azuis. Dos cães blue. Mas os irlandeses, eles são da Irlanda. Vêm com essa imigração. O principal criador foi o Lightness. Essa criação Lightness. Mas não só ele criou esses cães. O próprio Colby teve acesso a esses cães importados pelo Gaut. É um cão que... O menor cão, inclusive citado pelo John P. Colby. O menor cão dele. Os cães irlandeses eram cães menores. Eram cães mais esguios. Eram cães muito habilidosos. Muito jogo. E muitos criaram. Os principais. Como eu já citei dois. O Lightness e o Colby. Mas também... Não tem como falar desses cães sem falar do Cornelius Fillens. Com o Fillens. Com o Fillens que foi o primeiro idealizador da E.D.B.A. Ele é sim o fundador da E.D.B.A. Da Associação de Criadores. Do American Pete Boutier. E ele... Era um dos criadores desses cães irlandeses. Mas ele não só criou cães irlandeses. Mas a maioria dos seus cães. Ele sabia disso aí. Vocês vão perceber que até o Jim Concorran também. Outro grande criador de cão irlandês. E sendo um irlandês. Mas ele também inseriu cães ingleses no seu programa. Assim como a maioria dos cães de Colby eram cães ingleses. Mas ele tinha muita influência dos cães irlandeses. Mas basicamente esses caras. Eles eram perseguidos. Confie por ter cães invencíveis. Como a história relata. Muitos criadores falavam disso aí. Por ele ter esses cães invencíveis. Mas o Jim Concorran também influenciou demais a sua época. Inclusive o próprio quintal do Hermitage. Do George Hermitage. Mas basicamente se você quer estudar. Sobre essa influência dos cães ingleses. Você vai perceber o Dona Vance. Também teve acesso. Mas saibam fazer essa diferença. Entre os cães ingleses. Dos cães irlandeses. E mesmo eu tendo aqui o tipo o Redapache. 150 anos depois. O meu cão tem obviamente não só com características expressas nele. Mas no seu próprio papel a maioria dele é inglês. Ou irlandês. Mas ele tem inglês. Ele tem bastante inglês. Lá atrás dele. Mas a maioria é irlandês. Esse cão que vocês estão vendo aqui atrás. Ele expressa muitas coisas do sangue irlandês. Mas ele tem bastante também sangue inglês. Esse cão aí. Ele tem ali. Ele tem o Hammonds. Tacoma. Ele tem bastante coisa ali atrás. Do sangue inglês. Mas ele tem muita coisa Renfell. Muita coisa Macói. Muita coisa do sangue irlandês. Tá bom? Então. Eu queria que você curtisse esse vídeo aí. Se você tem alguma dúvida. Alguma coisa. Eu vou fazer um encarte. Tá? Bostando algumas bases do sangue irlandês. E vou postar no Instagram. Lá no CGD Canyon. E vocês podem ir acompanhando. Qualquer dúvida. Manda sugestão de vídeo. Esse vídeo aqui mesmo foi. Eu recebi mensagem de três pessoas. Mas uma delas. Que a gente bateu um papo sobre isso. Foi o Borges. É o Bruno Borges. Um abraço aí para ele. E é isso. Estou aqui para contribuir. Com a criação de todos vocês. Assim que eu terminar aqui os pontos de corrente. Deixa eu dar uma mostrada a vocês aqui. Essa ala aqui. É a ala que a gente deixa os nossos jovens. E os nossos atletas. São 18 baias aqui. E aqui na frente. Vão ser. Vão ter oito pontos de corrente. Que a gente vai estar sempre soltando eles. Hoje só tem. Aqui quatro pontos. Eu vou botar mais quatro. Aí vai ficar oito. A gente já começou a limpar o terreno. E vai ficar bem legal. Do outro lado aqui fica os padreadores. As matrizes que vão ser cruzadas. E aí a ala da maternidade. Então. Aos poucos a gente vai dando dicas a vocês aí. E o próximo vídeo. Já vou deixar aqui dito. O próximo vídeo vai ser sobre a importância. Do uso da corrente. No auxílio. A criação. De cães atletas. Muita gente fala. Sobre isso aqui. Inclusive os protetores. Animais e tal. E é sobre isso que eu vou falar. Que eu estou aqui para defender o cão. E não a doença humana. Então. As pessoas mudam. Mas os cães permanecem os mesmos. Então. É isso aí. Obrigado por vocês. Nos acompanharem. Eu sou Marcelo Victor. Do Canil CGD Canyon. E estamos aqui na TV Pitbull Zone. Trazendo um pouco de muito conhecimento. Da nossa vivência com esses cães. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.